Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador Uma Hora ou Uma Curadora Uma Hora. Caso, porventura, esse é o primeiro vídeo que vocês assistindo aqui dessa série de vídeos, é só explicando um pouco, se trata de uma sequência de conversas, de trocas de ideias, com curadoras e curadores de várias regiões do Brasil, diversas faixas etárias e diferentes interesses também na prática curatorial em artes visuais. Então, hoje, a gente tem uma presença muito ilustre do lado da tela, a presença de um curador, queria agradecer a presença dele aqui e queria, mantendo uma tradição nesse canal, pedir para ele se apresentar para a gente, por favor. Obrigado, Rafael. É um prazer estar aqui contigo. A gente conversou um pouco antes, então eu já vou começar fazendo uma brincadeira, já quebrando tudo. Parece assim que, na minha cabeça, eu diria assim, então, Orlando, eu queria te agradecer pela entrevista que a gente já fez. Mas, agora falando sério, meu nome é Orlando Maneschi, eu sou artista, curador, professor, pesquisador na Universidade Federal do Pará. E eu começo, na verdade, na arte pela imagem, pela fotografia. E da fotografia eu vou para a curadoria. E tenho pesquisas em torno da imagem, na arte, de arte contemporânea, com ênfase na Amazônia. E sou curador da coleção amazoniana de arte da Universidade Federal do Pará, que eu criei, com ênfase a partir de editais públicos. E da doação de artistas que, gentilmente, acreditam no projeto. E com um grande grupo de alunos e bolsistas ao longo de anos. E, claro, com a comunidade institucional, com a museóloga Paola Maués, com os meus bolsistas amados, que são gerações, já tem mais de uma geração aí. E não sei se eu me apresentei direito, né? Acho que sim, acho que super se apresentou. Orlando, obrigado por estar aqui comigo, com a gente, com quem vai ver esse vídeo no futuro. Queria começar falando, tocando numa frase que você acabou de falar aí, que é esse seu lugar de ser artista visual e também curador. Eu queria que você contasse um pouco como é que deu essa sua entrada nas artes visuais. Eu vi aqui no seu currículo que você se graduou em comunicação social para a Universidade Federal do Pará. E aí, alguns anos depois, enfim, começou a participar de salões e logo depois você foi para São Paulo fazer um mestrado na PUC de São Paulo, né? Que foi sobre fotografia contemporânea no estado do Pará. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse começo, assim, esse arco entre, não sei, de dar comunicação, se tornar artista, digamos assim, e, enfim, e trabalhar especificamente com a fotografia. Tá. Na verdade, assim, eu era fascinado por arte desde criança. A mãe comprava várias enciclopédias em casa, várias. E eu lembro, assim, com uns oito anos de idade, mais ou menos, eu lendo aqueles grandes pintores, né? Grandes mestres e tudo mais. E o papai sempre teve revistas assinadas. Então, eu sempre fui muito curioso. Então, eu lia da página policial as fotos da página sociais, né? E lia a parte de arte da revista, que eu acho que na época era Senhores, Estou a Senhora. Eu não sei mais o nome, mas tinha uma sessão do professor Bardi, né? Curador, curador do MASP e superimportante para a história da arte brasileira. E eu nunca esqueço de uma matéria que ele fez com a Cláudia Andujar. Isso, sei lá, anos 70, né? Eu era, assim, uma criança mesmo. E aquilo me impactou muito porque eu percebia que o que aquela pessoa, aquela fotógrafa fazia ali era uma outra coisa para a imagem, para além da fotografia. Era uma criança linda, né? Mas aquilo sempre ficou muito forte para mim. E, ao mesmo tempo, fotografias de grandes fotógrafos, por exemplo, o Luiz Braga sempre fez retratos. Então, às vezes, as pessoas eram fotografadas no estúdio do Luiz e saiam na coluna social. A primeira exposição de fotografia que eu vi na minha vida, eu tinha oito anos de idade, foi do Luiz Braga, na Signos Club, que era uma boate, e que a minha tia-avó ia levar as minhas primas. Eu não podia ficar sozinho aqui na Casa do Bubu, que era a minha casa que eu comprei hoje. E eu fui junto na matinê. Naquela matinê tinha a exposição do Luiz Braga. Então, por que eu estou te falando isso? Porque eu acho que essas coisas tiveram um impacto estético na minha infância, que me deu vontade de fotografar. E aí eu ganhei uma câmera taquinha, depois eu ganhei uma outra câmera. E eu tinha vontade de fazer cursos de fotografia, só que era uma coisa muito longe, assim, para mim. Eu era uma criança muito introvertida. Eu tinha vontade de, assim, ah, o Orlando quer ser o quê? As coisas que eu pensava era o Urives, era quando eu descobri que era um arqueólogo, eu queria ser arqueólogo. Imagina, nem tinha curso de arqueologia. Só que eu não tinha coragem de pensar em arte. Apesar de que eu tinha uma tia que me estimulava muito a desenhar isso tudo, né? Até assumir meu desenho torto, demorou. E aí, algumas vezes, eu cheguei a pensar em fazer o curso do Miguel Chicaoca na fotoativa, só que eu tinha vergonha. Tinha vergonha de me escrever, né? E aí tá, aí fiz vestibular. Na hora do vestibular, eu tinha uma coisa de fazer arte, mas eu pensava, eu vou viver de quê? Tinha esse medo. Aí eu fui para comunicação com uma amiga minha, uma grande amiga minha. Fui fazer comunicação pensando na fotografia. Logo depois, já na universidade, com um pouco mais de maturidade, um pouco menos tímido, eu fui fazer a fotoativa, ensina com o Miguel. E, para mim, foi uma mudança de tudo, de paradigma de vida, de entendimento do que é esse lugar. A fotoativa foi realmente um momento de ruptura com muita coisa. e de descoberta... Porque o Miguel não te ensina a fotografar. Ele te ensina a sentir a luz. Ele não vai te dizer o tempo certo, porque não existe o tempo certo. Não existe o tempo certo para fotografar e imprimir uma imagem no negativo, que era no negativo que a gente trabalhava. Não tem o tempo certo. Tem o tempo certo, claro, para tu revelar, era o filme. Mas, quando eu percebi que não existia um certo, e quando eu perguntava muito, mas é mais, tanto como a Elisa faz, faz... Miguel Schalke é um grande filósofo da imagem, acho que talvez o maior pensador da imagem nesse país. E aí eu fervia o revelador, eu fazia o errado. E esse errado me levou para uma fotografia que era fora do lugar. E era assim, foi quando começou a surgir o que veio se chamar de fotografia construída ou fotografia contaminada. E aí alguns de nós, junto com o André Lima, estilista, reunimos e começamos a pensar uma exposição de fotografia que fosse desse lugar que não era a fotografia documental, na sua força grandiosa que nós temos aqui, mas também não era o retrato apenas, era uma foto meio desviante. E aí nós reunimos, eu, Cláudio Leão, Flávia Montran e Mariana Cláudio Palfilho, e fizemos uma exposição que chamava Caixa de Pandora, que virou um coletivo, que virou um núcleo de imagens. E a gente fez uma série de exposições pelo Brasil, entre os anos 90, mais ou menos, até os anos 2000, depois cada um foi estudar, foi pesquisar, e o grupo acabou se dissolvendo. Mas é pela imagem que eu venho, chegar na foto, pela imagem, pela imagem mental, pelo que esses artistas... E a foto da página policial, junto com o retrato do Luiz Braga num jornal meio teenager, encartado, que vinha, que era o Zeppelin, meio misturado com o Cláudio Andujá, me levava para esse outro lugar, que eu não sabia qual era, mas que me era desconfortável num bom sentido. E aí, a partir disso, tudo aí eu comecei a participar dos salons, do Arte Pará, primeiro espaço, pequenos formatos, uma série de coisas, e fui premiado em vários deles, com trabalhos que eram resultados de projetos. só que aí o meu desejo era, por tudo que eu via e entendia dessa fotografia tão impulsante aqui, era ir um pouco mais além, era pensar isso mais aprofundado. Eu fiz uma especialização que eu não terminei, mas que para mim é muito importante, que era sobre imagem e modernidade na Amazônia, a parte de Benjamin. Então, vieram os grandes pensadores de Walter Benjamin, do Brasil, vieram para cá, foi muito rico, muita gente da filosofia, só que eu não entreguei a tese, mas já foi o embrião do meu mestrado. E também a minha primeira curadoria foi sobre cinco fotógrafos daqui, cinco artistas da imagem daqui, porque não era a fotografia direta, 100%, e foi no Médio Internacional da Fotografia em São Paulo, no projeto do Rubens Fernandes de Junho, eu dava dele na Cagala. Não sei se eu te respondi. Não, respondeu, respondeu. Eu queria, já que você já falou desse interesse na fotografia, queria só aproveitar e fazer uma outra pergunta dentro daí, que é, claro, você é nascido no Pará, e você trabalha, claro, começou como fotógrafo, como você acabou de relatar agora, aí em Belém, onde você está agora, e me chama a atenção perceber que no seu mestrado, por exemplo, o nome dele, o seu interesse, era a fotografia contemporânea no Pará. Então, eu queria que você só comentasse um pouco, porque a gente vai falar bastante sobre isso aqui, que é uma coisa comum na sua trajetória, mas não é comum a todo curador e curadora, que é esse interesse de se pensar o lugar de onde você veio, entre aspas, essa relação de pesquisa com a cultura paraense, entre aspas, ou até mesmo a invenção dessa ideia de Amazonas, em uma das suas publicações, no catálogo, catálogo barra livro, dessa exposição, lugar da experiência que você fez, exposição enorme, tem um texto no final do Armando Queiroz, que eu achei genial, que eu não conhecia, que é Amazônia não é, Amazônia não é, Amazônia não é, Amazônia não é isso, e aí me chama a atenção ver que grande parte da sua trajetória diz respeito, uma reflexão sobre, às vezes a cultura paraense, às vezes a cultura amazoniana, digamos assim, usando um termo que você mesmo, da coleção, só que você comentasse para a gente um pouco isso, que eu pergunto isso por quê, porque, sei lá, quando eu penso a minha trajetória, ou de outros colegas, eu sempre me interessei pelo oposto, pelo que não era Rio de Janeiro, então, sei lá, eu começo pensando na graduação, é nascimento italiano, então, assim, eu queria qualquer coisa do outro lado, entendeu? E aí me chamou a atenção isso no seu caso, queria que você contasse um pouquinho para a gente. Eu acho que a gente tem, assim, um brasileiro é muito rico, é muito estranho, né? A gente é muito diferente. Eu acho que a gente tem um certo... Essa coisa, esse colonialismo que a gente não consegue vencer, nos faz sempre achar melhor o do outro, o que está ali longe, o que está do outro lado do muro, ou do outro lado do mundo, né? E eu acho que... Ah, meu Deus, desculpa. E caiu. Caiu uma pena. E eu acho que, em certa medida, eu tive algum momento em que eu me interessei, claro, me ilumbrei por vários artistas maravilhosos do mundo inteiro e tudo mais, mas sempre me instigou esse lugar onde eu estou. Me instigou a tentar olhar para esse lugar e tentar romper um pouco com um lugar meio normatizado de como se olhar para isso, né? Eu acho que, por isso, chegou uma hora que eu fui pesquisar outras coisas e deixei a fotografia aí. Tinha muita gente pesquisando, mas sem nunca, assim, não se abandonar, né? Inclusive, agora, a gente, no Arte Paralênico, tem uma sala, duas salas, assim, que são... Tem uma força enorme de fotografia. Mas eu acho que, para mim, especialmente, eu acho que essas leituras na infância, entender o que a Cláudia Andujá, lá atrás, fazia, o que o Luiz Braga fazia, entender o que o Miguel Rio Branco fazia. Eu nunca esqueço também de um texto do Bardi falando sobre o trabalho do Miguel Rio Branco no Pelourinho, né? O clássico lá, que tem aquele filme maravilhoso que eu nunca sei o nome, né? É gigante, é lindo, poético, pra caralho, uma das obras, para mim, mais incríveis brasileiras. Mas, assim, esses artistas que me chamavam a atenção estavam sempre olhando muito para dentro daquele lugar onde eles estavam. Por outro lado, a gente não tem uma história da arte constituída aqui. Agora já tem, mas, assim, há 20 anos atrás, 30 anos atrás, tinha uma pessoa tentando, uma pessoa escrevendo, né? E muitos pesquisadores escrevendo sobre o Renato Simbito italiano ou qualquer outra coisa assim, né? Então, assim, me instigava aquelas imagens incríveis que eu estava vendo. qual seria o futuro delas? Então, hoje, quando a gente pensa, né, toda a discussão do Abo e Varbo, que de vários outros pesquisadores que estão pensando o arquivo e... ou que pensaram, né, no Varbo, eu entendo que, de certa forma, essa era uma emergência para mim, né? Emergência que vai me levar para a pesquisa na universidade, que vai me levar para a construção da Amazoniana, era o medo das coisas se perderem, né? Porque, assim, as coisas se esvaírem na história e na memória. Eu acho que isso me fez criar um certo compromisso por uma aderência que eu acho que está na pele, está no nosso jeito de ser aqui. É muito quente, é muito úmido, é muita luz. Na primeira vez que eu viajei para fora porque eu quis fotografar, saiu tudo errado, porque eu não enxergava aquela luz direita, não sabia nem capturá-la. Então, acho que é tão impactante ser aqui. Uma das memórias que eu tenho de infância, muito forte, fora aqui nessa casa, são memórias imagéticas. Meu pai era engenheiro da Transamazônica, eu lembro de um trator gigantesco entrando na floresta, aquele barulho da árvore caindo, quebrando, madeira quebrando, cheiro de mato, cheiro de folha. Então, acho que são coisas que vão te impregnando de um lugar. Agora, já que você falou sobre esse, você usou um tema muito bonito agora, você falou sobre esse medo das coisas se esvaírem, eu queria, aproveitando essa frase que você falou, e claro, comentando aqui para quem está vendo, que depois de um mestrado na PUC, você fez um doutorado na PUC também, na Imagens Desdobradas, que é um termo que você usa algumas vezes, ou operações, como é que chama? Minha anotação está péssima aqui. Toma de Operações Mentais? Isso, acho que é Imagens Desdobradas, Operações, alguma coisa da imagem no território da arte, né? Sim, sim, sim. Me deu um branco no nome da tese. Não, normal, acho que é até saudável. eu estou perguntando sobre isso também, né? Então, estou comentando isso para as pessoas entenderem a sua trajetória, teve semestrado na PUC, depois doutorado sobre essa ideia de imagem, mas aí eu acho interessante pensar como isso tudo faz um par, pegando essa sua frase do medo das coisas desaparecerem, com a sua produção textual. Ou seja, mais uma vez, eu não acho que seja comum a gente ter curadores barra pesquisadores que escrevam tanto e que quando escrevem se interessam ou por pares geracionais do lugar, né? Onde nasceram, onde estão atuando, ou por artistas mais jovens, né? Então, fiz uma lista aqui, né? Que, obviamente, terá coisas faltando, mas o texto seu sobre o Sena Magno, Valda Marques, Gratuliano Bivas, Paula Sampaio, Keila Sobral, Daniele Fonseca, André Lima, Éder Oliveira, Carla Zacanini, que já é, né? De uma outra esfera, digamos assim. Então, eu queria só que você falasse, antes de a gente começar a falar dos projetos curatoriais propriamente ditos, sobre esse lugar da escrita na sua produção e de que forma também esses textos não criam corpos, né? De reflexão que contribui com o não esquecimento dessa produção no futuro, né? Sim. Eu fico brincando que eu estou fazendo uma autobiografia, né? E que eu acho que essa brincadeira tem a ver também com uma memória que não está escrita aí. Eu acho que tem uma coisa com a palavra, né? Eu sempre, quando... Sei lá, entre os oito e dez anos de idade, eu acho que é quando a gente vai no colégio ler dicionário, né? Minha tia tinha um dicionário antigão, grosso, de página amarela, com cheiro de guardado. E eu li, em um ano, mais ou menos, o dicionário todo que eu tinha que aprender. Então, fui lendo o dicionário valendo, né? E aquilo mexeu muito comigo porque, até hoje, para mim, o sentido etimológico da palavra é muito importante. Por que eu estou falando isso? Por causa dos títulos do mestrado, do doutorado, né? Tipo assim, o mestrado é desenhos distantes, fotografia na Amazônia. E eu vou lá para a modernidade. Aí, no doutorado, como é? Me esqueci agora. Imagens desdobradas. Imagens desdobradas. Tem um jogo de palavras aí também de tentar entender o sentido do que era esse desenho distante, de buscar uma memória para tentar entender um lugar da imagem aqui. Que lugar é esse? Por que? Por que a fotografia no Pará é o que é? E, no doutorado, já foi um... Tinham dois artistas aqui e dois de fora, que eram o Rubens Mano e a Carolina Zacanini. Mas era tentar entender essa imagem que está além da imagem, que pode estar num vazio, que pode estar num excesso de luz, que rasga a paisagem. O que pode estar nesse cheio, nesse vazio? Que é o que o Miguel Otcoca vai falar nas aulas de fotografia. Ninguém contém a luz. Ela entra pelas frestas. Ela atravessa os espaços, os ambientes. Eu acho que, sim, que o texto vem dessa necessidade de... Nem acho que eu produzo tanto, tá? Eu queria... Tem pessoas que eu conheço que produzem um caudal. O Paulo Heckenhoff não para de escrever. É uma coisa louca. São textos densos e gigantescos. Quem der? Eu não faço nenhum texto. Tem muitos amigos pesquisadores que... Sei lá, eu tenho uma colega que ela publica por ano uma coisa que, para mim, é sobrehumana. Eu ainda tenho dificuldade, como eu fui jornalista, que eu fiz publicidade e jornalismo. Eu fui jornalista de imprensa e tudo. Eu tive muita dificuldade de romper com o texto jornalístico, que tem o caráter informativo. Então, tinha uma luta muito grande para que não ficasse na informação somente. mas eu acabei percebendo que eu consegui constituir desenhos de trajetórias de artistas, ao mesmo tempo trazendo um pouco do entendimento sobre as suas produções. Que é o que eu estou tentando dar conta agora no meu segundo doutorado na Lusófona, em Portugal. Por que não fazer o segundo doutorado, né, Orlando? Porque, na verdade, foi assim, eu fui fazer um pós-doc pensando a Amazônia, mas eu fui atrás daquele cara que veio para cá. Eu fui para Portugal numa viagem, uma coisa reversa, tentar entender através de escritos, de pesquisadores que vieram para cá e que piraram, que enlouqueceram ou enlouqueceram de amor ou enlouqueceram de... de estranidades, de estranhamentos, de estranidades, com as coisas daqui. Só que, no meio disso, eu percebi que eu era esse viajante lá. E aí eu descobri um estúdio que fazia fotografia com as técnicas do... da virada do século XIX para o XX. Eu comecei a fazer performances para fotografia, para tentar entender esse viajante que era eu lá. Carregado de todas essas pessoas que estavam comigo. Então, assim, durante o doutorado, eu produzi alguns artigos desses artigos. Inclusive, falo das artistas viajantes na Amazônia, que pegam Paula Sampaio, pego Luciana Magno, pego Cláudio Leão, pego Oriana Duarte viajando pela Amazônia. Só que aí eu queria... A coleção já estava muito importante na minha cabeça, a necessidade de um passo além na pesquisa. e aí os amigos meus estavam fazendo doutorado na lusófona, a Luzia Gomes e o Itadeu Costa. E eu fui conversar com o professor e achei lá incrível, porque, assim, eles tinham uma abertura para discutir questões muito emergenciais e muito políticas. E aí eu fui e disse, ah, professor, eu queria ter um... fazer um mestrado aqui, fazer uma dissertaçãozinha aqui com a senhora e tal. Ela disse, eu não aceito. eu não aceito se você trouxer o seu doutorado para fazer aqui comigo. E, assim, eu comecei o doutorado, falta eu escrever a tese, eu estou enrolando essa estrutura, porque cada vez entra mais gente e mais pesquisadores e o desenho que eu estou fazendo para ela vai mudando, cada vez mais decolonial e, no final das contas, eu acho que... Eu estou falando dela, né? Porque eu acho que tem a ver com tudo que a gente começou a falar, porque nada é feito sozinho. O que eu construí, eu construí graças a muitas pessoas que construíram e constroem comigo. Meus alunos, meus alunos que viraram pesquisadores. Tem o Danilo Barauna que está fazendo o doutorado dele terminando em Glasgow. Ele pesquisa a parte da coleção. Ontem ele me disse que ele, ah, eu acabei mudando um pouco. Disse, ah, poxa vida. E, ao mesmo tempo, meus bolsistas atuais, meus bolsistas que seguiram a vida de outra forma, os artistas que sem eles não seria possível, meus amigos pesquisadores, Marisa, Rosângela Brito, Carmen Palumbo que está na Itália mas que está fazendo coisa para a coleção. Sabe, estou com a Paola Maués, que é museóloga e pesquisadora que tem um presente dos céus e que tem toda uma visão decolonialista que está ajudando muito nisso. As parcerias que a gente tem hoje com vários museólogos e pessoas da Ciência da Informação da UNB e da Federal de Goiás que estão ajudando a gente a sistematizar isso pela plataforma Tainacan, que é a primeira instituição do Norte que está colocando isso. Então, assim, nada é sozinho, entendeu? Eu entendo que isso... A isso eu trago do Miguel, trago da Fotoativa, trago do Reckenhoff também, porque ele vai conversar com todos os envolvidos nos processos e trago da minha família, da minha mãe, entendeu? Do respeito pelo outro e todo mundo é igual, né? Eu acho que isso tudo acaba se misturando, né? E, assim, falei desses nomes todos sem deixar de citar uma pessoa que eu queria falar por último, que é a Keila Sobral, que é a minha parceira na estruturação desse projeto da coleção desde o início, né? O mestrado dela, ela vai viajar pela Amazônia, legal, e vai pensar ela, artista viajante, encontrando outras pessoas, e aí o mestrado dela vem e volta para a coleção, para o arquivo da coleção, e agora no doutorado dela, e é uma grande parceira. Ela, como aluna bolsista na pós-graduação, organiza toda a nossa revista junto comigo e com os outros professores, e é uma pessoa que está sempre pensando a coleção, debatendo comigo a coleção, como a Marisa está agora nesse momento terminando o artigo, como a Paola fez um projeto para a gente submeter um edital. Então, eu não acredito numa construção que não seja dialogada. Claro que tem horas que você, né, você tem a sua assinatura, você quer tal coisa, você pensa em tal coisa, você vai debater, você vai lutar por aquela sua ideia, naquele contexto, principalmente quando são curadorias compartilhadas. Mas, eu acredito muito numa horizontalidade e no diálogo, né? Antes de a gente cair e se falar expressamente sobre a coleção amazoniana, eu queria que você comentasse um pouquinho da sua segunda, digamos assim, experiência com curadoria depois dessa exposição que você acabou de falar, que você fez em São Paulo, com quatro, cinco artistas, né, da região, enfim, do Pará, lá em São Paulo. Eu queria que você falasse sobre essa exposição que é a correspondência, que se eu entendi certo, eu não sei se entendi corretamente, se não é bem uma exposição, foi um ciclo de eventos que durou mais ou menos entre 2003 e 2008, foi isso? Na verdade, assim, o projeto correspondência surgiu no meu, no início do meu doutorado, entre o mestrado e o doutorado, na verdade, eu ainda estava no mestrado, em 2000, eu já estava participando de várias exposições em São Paulo, eu fui do primeiro turma do Rumos Visuais, como artista, e tenho amigos queridíssimos de lá até hoje, Caio Reis, Vitoriana Duarte, Nazareno, Rodrigues, Rafael Assef, enfim, eu vou esquecer de nomes, então eu vou parar por aqui, mas assim, são amigos muito queridos e estavam participando de exposições e de coisas lá, e eu comecei a sentir a necessidade, já tinha feito essa exposição anos antes, um ano antes, acho, sei lá, Cinco Olhares sobre a Amazônia, e aí me deu a vontade de fazer uma exposição que eu pudesse, era também a virada do milênio, que pudesse ser um grito, uma fala mais pessoal, minha, do que eu entendia de um lugar potente para a arte. Então, pensei uma caixa de sedex, ou de, enfim, dessas postagens, padrão, internacionais, nacionais, e convidei alguns artistas, alguns eu era amigo, alguns eram amigos de amigos, outros eu admirava, para pensar uma exposição que fosse, que habitasse um lugar comum, né? Qual seria esse lugar? Que é um conceito que eu venho trabalhando sempre, aqui e ali, esse espaço entre. e entendendo esse entre como um espaço aberto, não um espaço fechado. E que essa exposição, ela se daria naquela caixa em que as obras não poderiam ser danificar umas às outras, então elas teriam que ter pesos e medidas que pudessem coabitar e que fosse um convite a esse outro que ela iria ofertar. Só que tinha algumas cláusulas, por exemplo, nenhum artista, aí eu convidei 20, 22 artistas, e na verdade o que aconteceu? Dois artistas convidaram mais de duas pessoas. E aí eu achei isso bacana, porque rompia também com esse lugar hegemônico do curador. Do curador, sim, sim. Então eu achei muito bacana, aprendi muito com essa exposição. E ela é uma exposição portátil, que faz um feedback para a história da arte, claro. É uma exposição portátil e ao mesmo tempo era um discurso condensado de artistas. Então tinha, por exemplo, o trabalho do Rubens Mano, que é um óculos, que é um visor, que você vê tudo desfocado. E no ano anterior, eu acho, naquele ano, não sei bem, ele tinha lançado essa obra numa exposição e eu convido ele para vir com essa obra. Então, as obras acabavam criando também uma fricção para o receptor, dessa carta surpresa, dessa caixa surpresa, que era um convite também a não se encaixar. A Carla, por exemplo, ela mandou, ela fez uma imagem, uma vista num quebra-cabeças que ela estampou e cada caixa foi uma peça do quebra-cabeças. Ou a Cláudia Leão também era uma fotografia que ela cortou, era encapsulada em vidro. Algumas obras suscitavam uma ou uma resposta ou uma eu acho que ela tinha uma coisa muito bonita que era uma certa utopia de reunião. Vou até usar uma palavra meio cafona, não se usa muito, mas de congraçamento, sabe? E cada pessoa escolhia duas pessoas para receberem essa caixa. Uma no Brasil e uma no mundo. Só não podia ser nada que a pessoa quisesse fazer. Lobby ou qualquer tipo de interesse mais do universo da arte. Seria, podia ser até mandar para alguém que odiasse, entendeu? Mas podia ser curador também, podia ser, diretor de museu, podia ser o que fosse, mas que não fosse por um desejo a mais. E assim as pessoas fizeram, só que eu nunca pensei, ocupou a sala inteira de casa, porque foram inúmeras caixas, foram 25 para o Brasil e 25 para fora. 25? Eu acho que é isso. Eram 50 objetos. até que confirmaram, acho que quase com certeza era um número assim. Você tem uma caixa ainda contigo? Tenho, tenho. E o que aconteceu? As pessoas me deram isso, eu perguntei, só que dentro da caixa tinha um texto conceitual, que inclusive ia para Foucault, e tinha o índice com as fotinhos das obras, com o nome do artista, e tinha uma lista de e-mail dos artistas. O meu texto suscitava uma resposta. Como tinha e-mail, não necessariamente era para mim. Então, eu resolvi, aí isso foi para o Correio, foi lindo isso, e eu resolvi dar um tempo para essas respostas chegarem. E eu dei oito anos. E algumas coisas chegaram realmente três anos depois. E chegaram obras com resposta, e eu comecei a colecionar isso, e os pacotes ficaram fechados. como começou a chegar, e eu disse, eu só vou abrir quando chegar tudo. Então, os pacotes ficaram anos no meu apartamento em São Paulo, empilhados. E isso tudo, para mim, vai criando um lugar. Ao mesmo tempo, os artistas recebiam alguns e-mails como resposta, ou correspondências como resposta. Aí, eu tive notícias que uma pessoa que recebeu levou para uma galeria, e a galeria, uma galeria super descolada, na Califórnia, fez a exposição. Ou, por exemplo, que foi uma obra do Jorge, que era Mi Casa Su Casa, era uma cópia da chave da casa dele, com o Mike Cage que tinha Mi Casa Su Casa. Então, tinha esses convites, tinha o Edson Barros, tinha um envelope do Banco do Brasil chamado Deposita para mim, e eu não dei a conta dele. então, assim, oito anos depois, quando eu voltei para Belém, eu resolvi fazer essa exposição na Casa das Zonas de Janela, em que, de um lado da parede, eu fiz uma grande prateleira para botar os objetos de madeira, e ficavam objetos na prateleira, alguns envelopes na parede, como essa flutuação. Do outro lado da sala, uma outra prateleira, também, com os objetos e os envelopes do que vieram como resposta e as obras. E tinha também dois vídeos, um vídeo que eu explico todo o processo, uma entrevista que eu dei para a Regina Melin, quando a gente foi para a Argentina, uma caixa, a gente viajou junto, uma caixa voltou de alguém que mandou para a Argentina. Então, eu disse para a Regina, ela disse, vamos lá e a gente vai filmar tu levando essa caixa. e a gente foi, eu tentava dar para a senhora, a senhora era vevinha, o cara estava viajando, ela tinha medo que fosse uma bomba. Enfim, eu nunca cheguei e fui para o list, se ela guardou, se ela entregou essa caixa. Mas a gente tem todo o trânsito disso, não tinha esses vídeos e tinha esse intervalo entre tempo, pessoas e coisas. Isso, para mim, ela é muito importante nessa exposição, porque, de certa forma, eu acho que, ao longo do que eu venho constituindo, eu tenho esse tempo das coisas, de você entender, de você acompanhar. Eu fico vendo hoje a trajetória de vários artistas, Éder, Oliveira, Armando Queiroz, Luciana Magno, entre outros, a Paula Sampaio fazendo vídeo, que eu acompanho por muito tempo. Para mim, é muito importante entender não só aquele trabalho em si, o que move aquele trabalho, mas o que move a vida daquela pessoa, entendeu? E nem tudo é paz e amor também, né? Um artista, comigo, o artista briga comigo, mas também tem artistas com que eu brigo e é uma história de amor, entendeu? E está tudo bem. Tem artistas com que eu choro, assim, várias vezes que eu converso com a Paula Sampaio sobre os projetos dela, sobre a vida das pessoas, a margem da cruz da Amazônia, que a gente termina chorando, entendeu? O Armando Queiroz, a gente fala as coisas mais improváveis, impossíveis de falar aqui, de coisas que a gente pensa e de coisas que a gente acredita ou de loucuras que a gente já fez na vida, entendeu? Então, para mim, curadoria é esse lugar de mediação em que a arte te chega e te impacta de tal forma que mexe com os teus poros, mexe com a tua cabeça. Eu estava conhecendo com uma artista de Goiás pelo Instagram ontem e o trabalho dela é bem heavy. A Fernanda e, assim, tem uma pintura dela que tem uma coisa com drogas e tudo mais e tem uma coisa, na verdade, com esse trabalho específico com o Cementério Maldito, do Fernando Azul. E tem uma cabeça estraçalhada. Aquilo, para mim, parecia que a cabeça estava pegando fogo. Para mim, aquilo me levou para um outro lugar e já enlouqueci pensando no trabalho dela e que relações eu faço entre ela, fulano e beltrano, que eu queria botar todo mundo junto, entendeu? Eu estou enrolando um pouco, mas, assim, eu acho que as coisas na vida vão se misturando e se amalgamando, as dores, os amores. Se eu não tivesse sofrido muito por amor, eu não tinha ido para Portugal, eu não tinha feito o meu pós-doc, eu não tinha feito o meu segundo doutorado, eu não tinha vindo entender o que é do colonialismo e olhar para isso com mais atenção, entendeu? Não sei se eu tinha respondido, porque, assim, eu pedi... Não, respondeu, sempre respondeu. É porque eu estou só pensando, você estava falando, eu estava só pensando também como que, na verdade, no seu caso, no caso de outros curadores que eu entrevistei também, essa proximidade com o artista é essencial. E aí, no caso, claro, um diferencial, nesse sentido seu, é que você também é artista visual, então, acho que tem uma relação aí, não à toa, esse projeto Correspondência tem uma proposição que ela é muito experimental, não é uma exposição para o Cubo Branco e eu ligo para as pessoas e penso as obras e acabou. Não, é uma caixa, as pessoas pensam, enviam, tem o tempo. por meses conversando, sabe? Por meses. Pois é, e são meses nesse momento da história, 2003, ou seja, não é o momento do WhatsApp, do Instagram e do Facebook, é o momento, por isso que é engraçado quando você fala assim, não, aí tinha uma lista de e-mails, ou seja, para uma certa geração de curadores, que tem 25, 26 anos, as pessoas já começaram no Instagram, então, já começaram nessa loucura de ir no Instagram e mandar uma mensagem. É muito louco. É muito louco. É muito louco. Eu relutei a ter celular, por exemplo. Eu relutei a ter celular, não queria isso. Agora, o que eu fiquei pensando enquanto você falava, eu queria aproveitar e já te perguntar também, porque logo na sequência desse projeto correspondente, você participou pela primeira vez de algumas edições do Arte Pará como curador. Então, você participou em 2008, 2009, 2010 e 2019, pelo que eu anotei aqui. Aí, eu queria só que você falasse um pouquinho, primeiro, é uma pergunta que eu sei que para quem é do Pará, talvez sou absurda, mas acho que muito gente que vai ver não é do Pará. É pena que você fale um pouco da importância do Arte Pará e quais desafios são também, porque é uma loucura, é um evento grande, tem uma seleção aberta, tem artes homenageados do Estado, tem artes homenageados que podem não ser do Estado, tem a arte da Jovem. O Paulo Reckenhoff já dirigiu algumas edições, Marcos Lontra, que eu já entrevistei, também dirigiu algumas edições. eu queria falar como é que foi para você essa experiência de fazer um Arte Pará sendo do Pará, diferente deles dois, e sendo artista também. Enfim, como é que se dá esse processo de pensar uma coisa de proporção tão grande assim? Eu acho que assim, por exemplo, quando eu voltei para cá, eu fiz um... Na primeira exposição foi uma exposição grande, um projeto dentro do Fórum de Pesquisa em Arte na Universidade, chamava em torno de operações mentais. E... E se subdividiu em duas exposições, uma... Dentro de uma tinha outra, uma coisa muito fora também da caixinha. Então, assim, quando eu fiz essa exposição, foi importante porque, assim, eu trouxe... Por exemplo, eu expus a dissertação da Carla Zacanini, era uma obra que estava na exposição em torno de operações mentais, junto com o Crânio e a pintura do Curupira, do Valmão Correia, junto com obra de jovens artistas como o Pablo Lumpa Rege. Então, eu sempre tive esse desejo de misturar pessoas que eu não acredito em hierarquias. É a hierarquia que eu acho que tem que ter a do respeito, né? Você tem que ter respeito por alguém que... Tem que ter respeito por uma Glória Ferreira, por um Paulo Reckenhoff, por uma série de pessoas que estão aí há décadas. Mas, enquanto artista, etc., obrigado, Ricardo Basbaum, pelo conceito criado, eu sempre me vi nesse lugar, etc., entendeu? Porque aí eu não posso deixar de falar que, por exemplo, na fotografia eu era o que estava fora. Na fotografia e a gente com a Pandora a gente vem para um lugar que era um lugar que não era fotografia documental, não era fotografia antropológica, também não era fotografia urbana de Belém, entendeu? Era um lugar meio que não tinha lugar. E, né, eu sempre fui o doidinho, o que faz as coisas meio estranhas, entendeu? Então, tem uma questão também de gênero que a gente não pode deixar de colocar, né? Então, assim, tem esse lugar que é bicha que tem que ser enfatizado. Isso sempre, assim, tinha uma coisa estranha, sempre teve uma coisinha assim. Ninguém fala, ninguém diz, ninguém trata, mas, assim, hoje em dia, agora todo mundo fala sobre isso, isso não vai ser, eu não vou transformar esse bandeiro aqui. Mas eu acho que tem também esse peso. Na federal, eu comecei a discutir com alguns colegas, professores, como eles se sentem, se eles se sentem assediados em um determinado momento, entendeu? O que rola? Então, acho que existe sempre uma necessidade de você ter que provar que você sabe fazer a coisa. Essa exposição, então, de operações mentais, qual que eu estou chamando ela antes do arte parar? Porque eu acho que ela foi um cartão de visitas bom e tinha uma outra exposição dentro dessa. O nome todo era em torno de operações mentais, mas tinha um subtítulo, né? No outro, eu fiz em dois museus, no Museu de Arte Sacra, mas também tinha no Museu de Arte de Belém. No Museu de Arte de Belém tinha uma exposição chamada Quase Pintura. E eu quase não lembro dessa exposição, né? Quase Pintura, eu fico brincando com os nomes, eu gosto de nomes, os nomes das teses, da dissertação. Eu faço, eu tenho dois livros de poesia que estão incompletos que eu estou fazendo, né? Olha! Se não esquecer, no final, eu falo uma poesia para ti. E termina o primeiro livro, que chama Dois Homens Bons. Então, Quarte Pará vem de um convite da Fundação Maiorana, da Roberta Maiorana, para que eu fizesse, junto com o Alexandre Siqueira e com o Emmanuel Franco, são dois queridos curadores, que a gente fizesse um projeto logo após o Paulo deixar, fazer uma sequência de arte, de três artes, Pará, seguidos ou quatro, depois de Marcos Luntro, e que o Paulo tinha ido para o Vero Peso, tinha feito uma série de ações. Então, foi muito desafiador para a gente. E aí, a gente desenhou um arte Pará em que a gente já tentou mudar o edital ali, então, as pessoas já não precisavam concorrer com obra A, B e C. A gente foi para outras cidades do interior, porque o o Emmanuel Franco tem uma pesquisa muito grande pelo governo do Estado, onde ele trabalha, e também ele foi diretor da Galeria da Unama e foi o idealizador, curador do Prêmio Pequenos Formatos, que era um prêmio fantástico, durou mais de uma década na Universidade da Amazônia. Então, ele conhecia muito o interior do Estado. Então, a gente trouxe artistas do interior, artistas de outras cidades. Cada um teve uma abordagem nessa curadoria que nós fizemos juntos. E foi um resultado muito rico. Foi surpreendente para as pessoas, porque a gente criou outras dinâmicas. Tinha gente expondo na rua, tinha gente fazendo intervenção urbana já na saída da cidade. Teve um diferencial. no ano seguinte, eu fiz com a Marisa, no caso, querida, e a gente também andou um passo mais adiante. E também conseguiu criar diferenças. E no outro ano, também, mas assim, por exemplo, teve um ano que teve muita... Não sei se foi 2008 com o Emmanuel e com o Alexandre, isso foi 2009 com a Marisa, que teve muita performance. Teve muita ação de um artista, que infelizmente me falta a memória, que ele fazia um desenho correndo e se lançando na parede. E ele ia imprimindo. Então, teve todo um trabalho com educativo, para o educativo para os meninos monitores saberem respeitar o limite da obra, mas também tinha ambulâncias esperando na porta, entendeu? Então, a gente começou a criar espaços que não tinham muito dentro. Então, teve, por exemplo, o trabalho de um artista, que é o Bruno Cantuária e o Ricardo Macedo, em que eles iam performar performances de outros artistas. Isso lá no início dos anos... 2008, 2009. Ou tinha um artista que foi fazer um almoço no terreno baldio. um lanche no Jardim do Museu. Teve Vitor de la Roque fazendo Galos Sapiens. Clássico. Um gato de fonte de gratuidade, entendeu? Também foi no Arte Pará que a Bernadette ganhou prêmio com Quando Todos Calam, fazendo a performance no Viro Peso. Teve Thiago Martins de Mello ganhando prêmio no Arte Pará, e quando o Thiago estava se sentindo sozinho no Maranhão. Então, assim, eu acho que, enfim, ao mesmo tempo, teve a primeira vez que a Cláudia do Jardim expõe na Amazônia é comigo dentro do Arte Pará, em 2010. Era Cláudia do Jardim, no Gild, junto com o Ziano Mames, junto com o Armando Queiroz, com o Imá Anderetama, Quando Todos Calam, com o Almírez Martins e Marcelo Rodrigues. Ao mesmo tempo, uma fala da Anderetama ali, que foi, assim, extremamente emocionante, comovente. Ao mesmo tempo, na Igreja de Arte Sacra, nesse mesmo ano, que foi em 2010, que aí eu fiz sozinho, mas a Marisa Mocardi fez aquele trabalho incrível com o Armando Queiroz, como artista convidado, para manter a Marisa, convido ela para ser a curadora especial do Armando, em 2010. Mas, então, nesse ano, eu faço na Igreja de Arte Sacra um recorte do Antropofagia da Face Gloriosa do Artomar, na Igreja de Arte Sacra, o Carnaval. Então, eu sempre gostei de ter essa fricção. No ano anterior, com a Marisa, na Igreja de Arte Sacra, vai ter uma série de artistas selecionados que estão falando de corpo, animalidade, sonhamento, não pertencimento, e tem um grande retrato da Dolorosa do Guilherme Campuzano, meu querido amigo, que não está mais aqui, e que você entrava na Igreja, você via, assim, a primeira obra era a Dolorosa, a Santa Travesti. Então, assim, no Arte Pará, a gente conseguiu fazer muita coisa incrível com o Emmanuel e a Alexandre, depois o Marisa, depois eu com a Marisa fazendo o especial do Armando. Foi um lugar de liberdade e eu acho que é um lugar de... dos artistas se sentirem confortáveis ali para fazer os seus projetos. Quer dizer, a partir do momento que a gente entrou, as pessoas se inscreviam com projetos. Entendi. A gente mudou a questão de obra A, B e C. Então, teve o Galo Sapiens, que foi emblemático também, como eu já falei, Tiago Martins de Meio. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, desculpa te interromper, mas só fazer uma pergunta que tem a ver com isso. Você curou as três edições, depois você voltou na edição do ano passado, que você fez junto com a Keila Sobral. Então, eu queria te perguntar, assim, o que mudou, o que você sente que mudou nessa cena artística mais jovem, assim, entre aspas, de lá para cá? Porque as mídias sociais entraram, por exemplo, um dos artistas que participou da última edição, até nos jornais, você me mandou, foi Rafael Bicuir, por exemplo, que é do Pará, que mora no Rio, desculpa, que mora em São Paulo agora. Eu queria só que você pensasse, assim, como é que, o que nesses nove anos, assim, você sente que mudou no Arte Pará e nessa produção de arte no Brasil também, eu acho assim, por exemplo, no Arte Pará, o Arte Pará, ele, a partir de 2000 e, não sei se foi 2011 com o Ricardo Rezende ou se foi 2012, não lembro, acho que 2011 ainda foi uma mostra competitiva que o Ricardo Rezende curou e que eu voltei como artista convidado, homenageado. Foi muito louco isso, foi uma coisa muito engraçada, assim. De uma forma também da fundação, tipo, meio que me agradecer pelo que eu tinha feito, eu acho que foi uma forma de valorizar o outro lado também, reconhecer o outro lado. E o Ricardo foi, assim, incrível como curador geral, Ricardo Rezende e o Armando Queiroz, artista, vem me curar, acompanhar o meu trabalho ali em 2011. 2012, 2013, 2014, 2015, aí o Paulo retoma e aí começa a fazer projetos, meio que projetos especiais, exposições especiais, recortes especiais com convidados. Em 2007, não, 2016, 2017, agora me deu um branco, não, 2016, ele começa a criar certas discussões ampliadas na Casa das Andes Janelas, e eu exponho lá o resultado do meu pós-doc, que é uma instalação que chama, oh, meu Deus, eu esqueço os nomes, gente, Auguris, ou Primeiro Beijo, que dá muito essa coisa de pensar a Amazônia lá em Portugal. E aí o Paulo, em 2019, não vai poder fazer. e acaba que eu assumo e aí eu digo, não, eu assumo, mas eu quero que a Keila venha comigo, trabalhar comigo, e a Roberta adora, a Keila, admira muito o trabalho, o pensamento da Keila. E aí eu chamo a Keila para assinar junto comigo, como curadora de junta. E, então, assim, teve esse intervalo e também eu passei dois anos fazendo pós-doc, e começo a trabalhar mais focadamente na coleção amazoniana. Então, para mim, tem um distanciamento meu do Arte Pará, que é um distanciamento realmente de viajar, de estar fora daqui do país, e de perceber de fora os novos desenhos que estavam sendo feitos ali em termos de construção de discurso, de reflexão sobre a Amazônia. Me dedico mais à coleção e, quando eu volto, eu já volto dentro de uma condição dos 80 anos do professor Par Loreiro, que é a pessoa que, vários anos, 80, criava toda uma discussão sobre visualidade amazônica, junto com Osmar Pinheiro de Souza e outros pesquisadores daqui e outros escritores também e de Manaus. E aí é como se isso desse uma volta que vai rebater no meu mestrado, que eu vou pesquisar o pensamento do Par Loreiro também para pensar a Amazônia. É 80 anos do professor Par Loreiro, então, eu achei interessante ao ser convidado para pensar o Arte Pará 2019 a partir do pensamento do professor Par Loreiro, fazer uma grande homenagem para ele numa mostra que fosse meio que um arco histórico dos artistas atravessando esse pensamento em diálogo com esse pensamento ou diálogo com esse lugar ou em crise com esse lugar também. isso para mim foi importante entender que em termos de Amazônia, a gente buscou eu e aquele olhar aquilo é muito ligado à internet em tudo, eu digo que ela é a minha hipster predileta, ela é a Paola e são minhas hipsteres totais, assim. mas entender o que está reverberando e como isso reverbera. Hoje em dia tem muitos artistas que eu me interesso que trabalham para a internet. Exatamente. Estou com uma pesquisa muito a partir do... Já vinha pesquisando o Instagram, é a minha grande plataforma de pesquisa hoje, o Instagram, para entender como se pensa esse lugar de fala. Então, muito do que eu fui estudar de sócio-museologia mesmo, depois que eu voltei para o Brasil, o Instagram está me levando a caminhos de pensar museologia, pensar o que é o for all, pensar esses espaços, esse empoderamento desses lugares. Eu discuto muito com artistas, então, por favor, pense em amazoniana também. Então, o Armando Queiroz tem todo um pensamento que ele está querendo com o tempo fazer, não só a Marisa, a curadora, tem, por exemplo, a Sessão Moda, tem alunos da Universidade da Amazônia que tem a Sessão Moda e tem a co-curadora, a Johanna Maia, que é professora de outra universidade. E, assim, a gente tem várias parcerias, diálogos. Então, assim, eu percebo, hoje, no fazer curatorial, esse diálogo amplificado, em que não é sozinho, tem vários colaboradores em várias instâncias, até chegar a uma corporadoria. mais respondendo sobre a internet, por exemplo, tem artista que o trabalho que eu mais gosto da pessoa é o que ela está fazendo para postar. E tem trabalhos que são feitos, são filmes, por exemplo, eu sou apaixonado pelo Guerreiro Divino Amor, te amo, o Guerreiro, quero que ele venha para Belém, a gente tem esse namoro, esse chamego. Antes de eu conhecê-lo pessoalmente, eu era apaixonado por ele, a gente se curtia muito pela internet. E eu vou no Salão Apolino, está lá no júri e quando eu vejo Orlando, uma pessoa grita, eu não sabia a cara dele, entendeu? Parecia aquelas propagandas da minha época de criança de óptica ou de que o casal vai se abraçar, se beijar, um amor louco, assim, e eu quero muito o Guerreiro fazendo trabalho aqui na Amazônia. Agora, deixa eu pegar o Guerreiro como exemplo, até, já que você falou sobre ele, já que a gente já falou algumas vezes sobre a coleção amazoniana e não entrou nesse assunto real, vamos entrar nesse assunto? Eu queria perguntar justamente sobre isso, porque eu tenho impressão, cara, daria que você contasse essa origem da coleção amazoniana, eu acho que tem muito a ver com o que eu pude pesquisar, com essa exposição maravilhosa que você fez na Casa das Onze Janelas, o lugar da experiência, tem essa publicação super bacana e tal, queria que você falasse um pouco sobre isso, essa origem, mas eu tenho a impressão, o que eu acho mais bacana pelos textos que eu li, é que o nome amazoniana tem esse diálogo com a ideia também de brasiliana, ou seja, essa ideia de que, não necessariamente uma coleção de artistas da Amazônia ou de obras feitas na Amazônia, se me corri, se eu falasse besteira, mas sim são obras e imagens que pensam a Amazônia, ou seja, pelos vários caminhos, como o Guerreiro do Divino Amor, tem interesse, tem trabalhos que eu acho que pensam isso também, então é bacana no sentido de que você também, e se até eu tenho da Bainiza Mocársel, também pode pensar as muitas invenções da Amazônia, porque a Amazônia também é esse guarda-chuva de certa maneira, muitas vezes se fala Amazônia, 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 mas qual Amazônia é essa, né? Que arte... Muitas Amazônias, né? Exatamente, que arte amazoniana poderia ser essa? Então eu queria que você comentasse um pouco, enfim, sobre essa origem e sobre o que consiste a coleção e que desafios você tem encontrado nesse processo. Ah, eu vou falar sobre o amor da minha vida, né? O quê? O amor da sua vida, o amor da sua vida, o amor da minha vida e pra mim é o meu amor pelos artistas, pela arte daqui. Amazoniana, surge... Como eu estava te falando antes de começar, né? Quando eu voltei, quando eu passei no concurso para a Federal, antes disso, eu era roteirista na Universidade Técnica de nível superior, eu entrei na Universidade por 22 anos e depois fui trabalhando em vários projetos lá, depois fui dirigir a trabalhar como arte finalista, depois fui dirigir a parte de leção de arte na Agência Modelo da Universidade, depois saí para estudar, e aí são milhares de gratidões, listas intermináveis, assim. Minhas teses têm páginas de gratidão, assim, sabe? E eu acho que eu devo a muitas pessoas. E a coleção, para mim, é muito isso. São tantas pessoas que eu tinha muito receio de que o que ficasse para a história, a história da arte brasileira é contada por São Paulo, em sua maioria. Pelo menos, tradicionalmente, vem São Paulo e Rio, mas, assim, tem um peso muito grande em São Paulo. E eu acho que, nas duas últimas décadas que as outras regiões estão começando a escrever suas histórias. Recife, Fortaleza, São Paulo, muito fortes e que começaram a reescrever sua história. O Sul também, e o Centro-Oeste, Goiás, está ali, constituindo trabalhos de curadores, trabalhos de pesquisadores, amigos nossos, todos aí, trabalhando. Divino também, lá. Enfim, eu acho que existe um esforço muito coletivo. Nesse cenário, eu me preocupava muito, como eu te falei antes, que, primeiro assim, as fotografias, se esses fotógrafos morrerem, vai tudo para onde? Esse é um medo enorme. Só que, assim, eu tenho um jeito muito reservado, dizer, vão me xingar, não dizer nada reservado, mas, assim, eu sou timido, na verdade. Estou me preparando para estar aqui contigo, assim, há séculos, até soando, no ar-condicionado. a verdade é que, assim, eu sempre tive muito medo porque eu amava aquelas imagens, eu amava obras e eu tinha medo que isso se perdesse, né? Alguns artistas mexeram muito comigo, Armando Quiroz, a Lúcia Gomes, que é uma... São artistas que, por mais que tenham reconhecimento nacional, por vezes internacional, há 20 anos atrás, há 10 anos atrás, não tinham uma projeção nacional, assim. Eu tinha medo que certas obras se perdessem. Então, sei lá, faz 10 anos que o Armando começa a ter uma visibilidade maior a partir do Marquantão de Vilaça, curado pelo Paulo, quando ele vai fazer todo o trabalho dele sobre a Serra Pelada. Mas eu ficava pensando assim, que museu que quer ter aqui as bocas banguelas do ouro de tolo dos mineradores de Serra Pelada? Mas, para mim, é importantíssimo para a História da Arte estar num museu, estar numa coleção. A partir daí, também, por exemplo, eu comecei a pensar o que me impactava e eu resolvi, depois desses anos de 2005, quando eu entro na Federal, fazendo pesquisas sobre videoarte, sobre arte na Amazônia, sobre uma série de coisas, inscrever para o Biremio da Funarte, Marquantão de Vilaça da Funarte. E fiz um projeto com seis artistas de gerações diferentes que vieram para a Amazônia ou que habitavam a Amazônia e que poderia constituir o início e o embrião de uma coleção. E, dentre eles, uma pessoa da mais alta importância não tem na coleção até hoje, mas é quem dispara isso tudo, que é a Clóber Landojá, que estava fotografando a Amazônia quando eu estava lá com o meu pai, criança, e quando o Sírio, quando ela veio expor aqui no Arte Pará, no almoço do Sírio, eles conversando e ela falando que ela estava fotografando umas crianças lá e o papai disse uma fotógrafa teve aqui e o fotógrafo foi o Orlando. Isso foi no ano que ela estava no Arte Pará no meu convite. Eu fui para o banheiro chorar essa história e não canso de contar porque, para mim, era como se tivesse dado um laço muito louco de entendimento do que era isso. E no livro da coleção, o prefácio, que é uma folha solta que cai no PDF que eu tenho, que eu te mandei, ela está inclusa, mas no livro é para perder porque é muito pessoal, está esse encontro, suposto encontro dela me fotografando naquela estrada perdida da Transamazônica. Então, a coleção nasce nesse desejo muito grande de não deixar esquecer, de não deixar esquecer uma memória, uma existência. Quando vem a Cláudia que não está, mas está no desejo de estar e que está no prefácio nessa história desse encontro. Mas está o Luiz fotografando a periferia de Belém. Está o projeto do Armando, estão as bocas manguelas, está almidas. Está Maria Cristina desaparecendo na neblina, Maria Cristina Barbosa. Lá, na cidade onde ela nasceu em Serra do Navio, na cidade de Fantasma, está Oriana Duarte bebendo no antigo Verupes, antes do primeiro projeto de gentrificação dele, tomando a sopa de pedra em meio à cobra, em meio à venda de bicho. A gente está pensando que aquilo era uma beberagem. Ela está ali numa potência, se potencializando de toda aquela vida. eram para ser seis artistas. E aí, começando com o Reckenhoff, ele diz assim, se tu doares uma obra, tu pode pedir. Então, eu doei as duas fotos que eu tinha da Paula Sampaio e com muita lágrima dizendo para ela que estava doando, que são fotos que eu amo, mas era para uma coisa maior. E ela entendeu e, a partir daí, a gente convidou eu e a Keila artistas daqui ou que nasceram aqui ou que tem o principal da coleção para mim e pelo Diego para a gente eram artistas que tivessem tido uma experiência tensa, intensa na Amazônia. Então, tem o Rubens Mano. O Rubens veio algumas vezes aqui, mas ele veio fazer as fotos que estão, que é uma piscina vazia de um clube que na minha infância eu frequentava no meio da floresta na Ilha do Mosqueiro. E o clube decaiu e a floresta encolhiu o clube. Então, a coleção nasce falando desse caos, desse projeto interminável, inacabado, desse Eldorado inexistente. A nossa energia é a mais cara do Brasil. A gente produz energia e se se alagou terras indígenas, se alagou moradores de comunidades tradicionais para mandar energia para o Sudeste. Essa é a realidade, desculpa. Então, assim, eu não tinha essa consciência que eu tenho hoje. Eu sabia da potência, mas era um desejo de que essas obras ficassem aqui. Diferente de tantas situações que a gente vê. Aí tem a crítica e a brincadeira com as brasilianas. Hoje a gente vê a coleção Minden, a brasiliana do Itaú, sendo totalmente acessível pela internet e tudo mais. Hoje, mas a gente sabe que muitas coleções referenciais de Brasil foram constituídas e foram levadas. Graças a Deus, nossos mantos marajoaras estão fora, senão eles teriam ardidos junto com as nossas tangas marajoara. Então, nossos mantos marajoaras. mas não são marajoaras. Mas os nossos mantos estão lá preservados na Espanha, lá na... Acho que é na Noruega, na Suécia, não sei. Mas, assim, era um desejo de deixar para o futuro. E quantas obras, mais ou menos, vocês têm? Olha, hoje eu não posso te precisar nesse momento, mas a gente tem, em termos de objetos catalogados e processos, a gente tem, diria, sei lá, dois mil a três mil coisas. Uau! Para falar de museu de coisas, nascem coisas, não é? Mas, assim, a coleção, ela vem se desenhando, é muito louco isso, porque é uma fricção com a museologia. Eu acho que isso me levou para a sociomuseologia, porque eu tive muito embate com a museologia tradicional. Porque, assim, ela nasce, ela está depositada hoje em vários lugares, ela ainda não tem um lugar oficial dela. O oficial dela vai ser no prédio das Messiedades, que é um prédio colonial na frente da Estação das Dócas. É uma coisa incrível, que é um projeto da Universidade, onde hoje tem a graduação em patrimônio, mestrado em patrimônio, voltado para a arquitetura. Tem uma capela, uma sala que tem abobotada, que o pessoal da música vai trabalhar também com uma série de coisas. Tem lá o projeto circular, vai estar lá também junto com a gente, vai ter livraria também da UFPA estar junto. E é um grande radiador da Universidade no coração da cidade, no núcleo central. E a coleção toda vai para lá. Mas hoje ela contou com o apoio do Museu da Universidade, onde toda parte da coleção de arte está depositada. Parte hoje está depositada na pós-graduação, professorialmente, no laboratório de museologia nosso lá, da Amazoniana. Parte está depositada na museologia e na sala de pesquisa tem o arquivo da coleção amazoniana, que tem uma série de livros, documentos impressos, teses. Isso tudo vai subir para a internet. Aí tem resultado de pesquisa. Por exemplo, a minha pesquisa de arte de videoarte, são 280 e tantos ou tantas obras entre videoarte, videoinstalações do livro que estou terminando com o Danilo Barauna. O livro vai estar depositado. Esses livros, os PDFs, todos vão estar lá. E de outros projetos que puderem estar vão estar lá também. Então, a Amazoniana foi criando pernas. Então, o arquivo, a logo do arquivo é a chave aberta com o arquivo. O arquivo amazoniano. Então, não é fechado. A ideia é que isso seja disponibilizado no futuro. É, porque a parte da coleção é fulcral e é importante, mas eu entendo pela sua fala que, na verdade, se configura como um grande centro de pesquisa. Que pensa não só coisas que são arte, mas coisas que são imagem, moda, a videoarte, que você falou agora, são muitos tentáculos. E tem muitas coisas que precisam ser catalogadas. Agora, por exemplo, a gente já aderiu ao projeto Sainacan, que é um projeto que era de Federal de Goiás com a UNB. Enfim, é uma equipe extraordinária. Eu não vou falar o nome de todos, porque eu não vou esquecer. E assim, bebo bombons de Ficóçu para todo mundo e vamos vir para cá fazer um estágio no Pará com a gente. mas foi muita gratidão também por eles. O nosso projeto é o primeiro projeto da região norte que está na Canta Praçando e a universidade fechou a parceria com eles. E envolvido com os bolsistas todo o trabalho. Então, assim, pensar a ficha de cada documento, o que vai entrar, como vai entrar, o que é importante falar sobre aquele objeto. Então, assim, por exemplo, na sessão moda, ela começou com a coleção de artes visuais. Mas já tinha um arquivo. Então, o arquivo eu migrei da minha casa para lá, para a minha sala de pesquisa. E um bolsista começou a catalogar. A sessão moda, quando eu fui embora, estava na museologia. Então, a minha amiga Marcela Cabral, que é uma grande colaboradora também, professora da museologia, começou a catalogar com os bolsistas dela. E a gente tem o maior ar servo do André Lima que está distribuído entre o Mar, o Museu de Arte Brasileira da FAP, a Nibimorumbi, e aqui na Amazoniana, entre croquis, revistas, documentos, imagens de família, obras, objetos, protótipos. Isso tudo está catalogado, mas ainda não teve a extroversão em exposição. O arquivo tem uma série de panfletos, por exemplo, panfletos, postais, tem coisas que eu ia entrar no Arte Pará com uma série de postais dos anos 80, por exemplo. Tem toda uma parte de impressos, tem uma sessão que a gente ainda nem nominou, está tudo dentro do arquivo. Mas tem uma sessão de impressos, tem uma pequena coleção de cédulas, que o Paulo ajudou bastante nisso com os cíldos, por exemplo. Então, tem a questão da economia, que é um braço da coleção que precisa de pesquisador para pensar a economia ali, entendeu? Então, eu tenho um flerte com uma jovem pesquisadora que acabou de se formar no Núcle de Autos Estudos da Amazônia, da Amazônia, no Naya, e ela vai saber o que eu estou falando dela, e que pensa a economia. Então, assim, não dá para você pensar que só você vai pensar tudo, entendeu? E eu acho que foi isso que, em certo momento, me afastou um pouco da fotografia, porque eu tinha que pensar outras coisas, porque já tinha gente pensando na fotografia, no lugar da fotografia, né? E, então, assim, não sei se... Lá vou eu de novo, não sei se eu estou cheio de... Não, às vezes, super, super... Eu fico muito feliz de falar da coleção, porque eu vejo, por exemplo, assim, tem pesquisadores, tem uma pesquisadora que ela fez o mestrado dela na outra universidade, na Universidade da Amazônia, e ela veio pesquisar o André Lima na coleção e roupas que poderiam ter sua função deslocada. Tem coisas nisso no trabalho do André, né? Então, ela... O mestrado dela foi feito ali, entendeu? A gente deu suporte para ela. Porque, às vezes, você quer pesquisar num acervo... Claro, a gente tem um processo burocrático, tem coisas que tem que... Tem todo o procedimento, luva, máscara, mas, assim, tem acervos, e aqui também, isso é muito importante na coleção. Eu percebi em Belém os acervos fechados. Você quer pesquisar tal coisa, ah, não está catalogada, não está na esperança, você sabia que estava. Então, a Amazoniana, ela nasce com esse compromisso político de ser aberta a pesquisa. Ótimo. É a pesquisa do estudante na graduação a curador que venha conhecer a Amazoniana. Pode. Sei lá. Por quê? E, assim, falando só para fechar aquela coisa da Amazônia que tu perguntaste agora que eu lembrei, por exemplo, a Amazoniana tem esse entendimento que a Amazônia não é só aqui. Então, temos essa história do Roberto Evangelista que é muito importante para a gente. a Paula Sambaio que eu consegui localizar ele lá em Manaus uma vez que foi lá e eu estou pesquisando ele junto com o Sábio Estoco que é de Manaus que hoje é professor na universidade. São muitas redes, sabe? Eu expus ano passado pela Fotoativa no Colóquio de Fotografia e Imagem, décimo colóquio, que o programa de pós-graduação foi parceiro com a Fotoativa e aí eu faço com a diretora da Fotoativa uma exposição, uma curadoria, onde vem o Christian Bendayan do Peru expor pela primeira vez aqui. Que ótimo! Que é um trabalho extraordinário com os artistas do Peru. Para mim, o Christian eu olho para ele e é como se eu não precisasse falar nada porque ele sabe o que é você estar falando de artistas na Amazônia e que quer falar na Amazônia para a Amazônia, quer falar para o mundo, mas assim, eu tenho muito cuidado e eu converso com o Christian sobre isso, sobre colonialismo. A gente não pode reproduzir no nosso papel, não é só no discurso, essa devoração. Eu acho que uma coisa é antropofagia que é um exercício super salutato está aí na nossa história e na nossa emblemática Bienal do Paulo. Mas outra coisa é você querer formatar o artista para atender uma demanda externa. Eu acho que os nossos artistas aqui conseguiram criar e se colocar com as suas especificidades, com as suas vozes muito autênticas, sabe? Sem se curvar. Até porque, como a gente não tem um mercado muito consolidado aqui, os artistas sempre tiveram que ter outras estratégias de sobrevivência. Então, o trabalho deles é muito visceral, é muito autêntico, porque eles não estão preocupados em atender a uma lógica de um mercado que não existe. Estão assentados aqui, assim. Tem colecionadores, tem grandes colecionadores aqui, sim, mas a vida do artista aqui não é mediada por isso, sabe? Não, foi, foi, enfim, ótimo te ouvir e ótimo aprender mais e eu acho também que, claro, isso é só o começo, né? Assim, tem tudo pra... Desculpa, deixa eu terminar de te responder um negócio da arte da coleção. Ela nasceu, ela toda, desde o início, foi edital público, eu tenho que frisar isso, foi o prêmio Marcos Antônio no... Prêmio Marcos Antônio da Funarte. Com esse prêmio que era pra fazer, eu fiz essa, consegui a colaboração da USPA pra subscrever isso, e pra acolher a coleção. Então, ela nasce já desviante, ela é acolhida na universidade, pelo museu da universidade, com uma coleção depositada ali e... e ela, o que era pra ser seis, ela explode. Então, ela já nasce friccionada porque ela precisa de espaço, tem que ter de espaço, não dá ali. E aí, são duas exposições. Uma exposição no Museu da Universidade, que é a Amazônia em lugar da experiência, e uma outra, que é, que tem, elas ficam uma semana em paralelo, que é na Casa das Onze Janelas, né, que é mais intimista. Enquanto isso, tem uma intervenção urbana do Eder Oliveira na Rua da Marinha, perto da casa dele, que já é na saída da cidade, numa zona periférica, e tem uma outra intervenção do Lucas Gouveia com Lambi-Lambis na cidade. e tem uma amostra de um filme que é um filme que eu amo, que pra mim, assim, é um... Tens que assistir, chama Invisíveis Prazeres Cotidianos. É também já datado porque é da época do blog. Então, a Jorani Castro vai falar de Belém quando ela volta pra Belém, a partir do olhar de cinco blogueiros completamente diferentes. Tem a menininha, a garotinha quântica, tem a garota da rave, tem... Tem o menino... Quem quer esse filme? Jorani Castro. Ela ganhou o Rumos Cinema. Eu acho que em 2000, por aí também. E eu não posso ver se eu choro até hoje. Eu choro sem parar porque é ela olhando através da tela de um computador. E ela começa assim, uma cidade do passado, a memória me leva. Lembro de cores e odores que não sei se reconheço ou se chegue a conhecer. Ou se tudo foi... É mais ou menos isso. Ou se tudo foi visto pelo cor de rosa de um papel de bombom e abre o papel do sonho de valsa. É incrível. E é essa Amazônia, entendeu? E o filme é passado ao longo do período, todas as sextas-feiras, no cinema mais antigo em funcionamento no Brasil, que é o Cinema Olímpia de Belém. Então, ela já começa assim, de uma forma assim, no ano seguinte, eu também submeto a outro edital da Funarte e faço o livro e faço o livro e o seminário. E também ganho um edital do governo do Estado que foi que bancou a segunda exposição. Tudo edital público, então precisa registrar a importância desses editais públicos para pesquisa, para projetos e tudo mais. Então, ela é uma coleção 100% pública. Isso é importante... Era importante eu frisar. Frisar e batalhar por, especialmente nesse momento tão peculiar que estamos. É... Os rancos também. Ah, rápido, só um parêntese. Também, em 2017, tenho que fazer meu merchan. Em 2017, o Reckenhoff, 16, 17, o Reckenhoff, no movimento em prol da Casa das Ondas de Anelas, ele consegue uma grande doação do Fundo Z para a Casa das Ondas de Anelas. Só que, percebendo, compromissado com a região, com a cidade, ele empreende algumas doações para alguns museus. E a coleção amazoniana tem um conjunto de obras importantes doadas pelo Fundo Z também. Mas também é uma ação de um... de um apoiador, de um patrocinador e que foi, assim, uma coisa muito importante porque a gente acabou indo de uma coleção que era de arte contemporânea e a gente também é lá mesma, pelas coisas que acontece, nos leva para trás. E aí a gente tem um guild na coleção e dentre outros artistas. Então, a gente faz... Ela vai, de certa forma, meio orgânica, uma discussão com todos esses pares. Então, é uma discussão continuada e conversas com todas as pessoas que eu já falei desde o início, de Keila Paulo, Carmen Palumbo, Sábia Estoco, Marisa Mocás, eu, Paola Maués, os meus bolsistas atuais, que é a Thaís, o Guido e a Moíma, com o Tadio Costa discutindo educativo. É uma discussão com a Marcela, que é museóloga também, com a Marcela, com a Marcelinha, da museologia. É uma... E fora toda a turma da museologia que acolheu a Sessão Moda quando eu estava indo para o postdoc. Tem a professora Cicosta, tem a professora Luísa Gomes e toda a turma da museologia que acolheu a gente. A professora Carmen Silva também. Eu tenho que destacar esses nomes, parecem quase assim, créditos de filme, mas é porque é aquilo que eu te digo, foram muitas pessoas e muita fé. Fora toda a lista de artistas que eu ia ter que falar aqui, de Seve Campuzano, a Eliane Tenório, que é uma das imagens mais emblemáticas que foi doada agora no Arte Pará, como a Hedera Oliveira, que deu um trabalho surreal no Arte Pará, ou o Rafael Matheus Moreira também, dentre outros também que doaram, que se não fosse a fé das pessoas na coleção e no entendimento do que essa coleção significa para todos e para estudo e para tudo mais, não existiria só na minha vontade, no meu sonho. Claro. Sim, sim, sim. Não tem como erguer uma coleção dessa sozinha, né? Já que você falou de Rafael Matheus Moreira, vamos mostrar aqui as imagens que você trouxe. Rafael é aluno, foi aluno da Fav, se formou ano passado com um trabalho incrível de pedagogia queer. Todo mundo tem que ler o trabalho do Rafael, quero fazer livro dele e todo mundo tem que conhecer o Rafael Matheus Moreira. A Keila Sobral estava fazendo o estágio e conheceu a obra do Rafael, disse, desde que conheceu o trabalho do Rafael, já tinha ganho prêmio no Primeiros Passos aqui, no Centro Cultural obras dos Estados Unidos. E eu me encantei, me apaixonei perdidamente pelo trabalho dele, pelo discurso dele, pela pessoa que ele é. Ele tem um discurso muito bem colocado e posto e sempre numa fricção muito grande. Ele disse que eu tinha pintura no corpo dele, então ele se pintava de cor de rosa. E para ir para a casa dele, ele sempre passava pela BR e via as travestis e resolveu conversar com as travestis e começou a pintar as travestis. E hoje o Rafael se reconhece como uma artista travesti. Isso para mim também acompanha toda essa discussão e toda essa descoberta da Rafael, minha querida ex-aluna, amiga, artista. E para mim foi importante trazer, foi muito difícil pensar em quem trazer. Tem artistas que eu amo muito, já falei alguns que eu amo muito. Mas... eu achei que eu tinha que trazer um artista jovem, um artista que está batalhando, um artista que vive numa situação de fragilidade, de vulnerabilidade social, acabou de se formar, está sem emprego e que resolveu pintar as travestis e eu achei incrível. E não só eu achei incrível, né? Éder Oliveira achou incrível, Christian Bendaian se apaixonou e as pessoas todas estão ficando loucas pelo trabalho dele, dela. e a Rafa, assim, chegou, eu expus nessa exposição do... do... do décimo coloco de fotografia e imagem, a exposição de fotografia e arte que eu fiz com a Camila, eu expus duas pinturas do Rafael. E depois eu vi essa pintura, que é a Paulette, e eu fiquei louco, porque, assim, tem uma obra emblemática aqui da história da arte no Pará, já participou de exposições nacionalmente, que é... tem duas, né? A vendedora de Takacá e... Ai, gente, a vendedora de cheiro, gente, do céu, a minha memória é muito fraca. Sim, da do cheiro, da Antônia, do feio, né? É, exatamente. Olha, eu fiz uma confusão agora, mas tudo bem. E na minha cabeça, a Paulette é a bisneta daquela mulher, entendeu? É como se o Rafael tivesse construído com as travestis dele e, especialmente, na Paulette, é como se ela fosse olhar para esse cidadão comum que está ali representada lá na nossa bela época, que está nos museus, com esse outro corpo, com esse corpo que não se encaixa e isso tinha que estar em uma coleção. Então, na disposição Experiência Vertigem, que eu fiz em março do ano passado, com a Keila como adjunta, foram as novas aquisições, que não são tão novas assim, são dos últimos cinco anos da coleção, e entra a Paulette, que é essa pintura da Rafael, que eu acho extraordinária, porque tem não só a qualidade da pintura, da fatura da pintura e esse calor que ela faz, que ela coloca, porque projetando a gente não vê, mas tem uma certa camada mais grossa nesse contorno dela, que é como se fosse esse fogo, esse calor e ao mesmo tempo esse proibido, ali evaporando desse corpo não normatizado. E para mim é muito importante ter na coleção essas vozes, não por nada, não por modismo, não por nada, porque a coleção sempre, desde o início, tem isso, a coleção tem, lá no início tem Nem que é, ele faz a 100 anos, que é uma colher com tufo de cabelo, que a Lúcia Gomes vai fazer em diálogo com a garota que foi presa em uma cela com vários homens e que era ser viciada em troca de comida. Da coleção tem essas obras que talvez fossem esquecidas pela história da arte. Esse trabalho veio também assim, é fruto desse desdobramento das travestis e foi muito naquele calor de todos os incêndios, incêndio do Museu Nacional, incêndio da floresta e a gente só vê crescer o incêndio. E, ao mesmo tempo, a Rafael vai falar com as pinturas históricas também, da fundação de Belém, desses quadros emblemáticos da conquista do Amazonas. E aí, ela vai ser fotografada pela Alistair, que é a sereia ruiva. A Alistair é drag queen e está na pós-graduação também pensando esses corpos e orientando-a. E a Alistair vai fotografar a Rafael para a pintura da Rafael, que a Rafael fotografa primeiro para pintar. E acaba entrando em cena e essa pintura vem para o Arte Pará e vem para a coleção amazoniana. e é isso, são esses corpos fora do padrão cis. E elas, nessa conquista da Amazônia, elas acabam flechando palhaços. É um corpo travesti negro e ela, como corpo travesti rosa, volta com os rosa. E, ao mesmo tempo, ela está numa investigação em torno da imagem e de toda essa história da visualidade que a gente tem. Então, aqui ela vai citar o nascimento de Vênus, Botticelli, mas, assim, ela foi atrás de várias representações de Vênus. Então, tem uma que ela é deitada numa outra concha diferente, de outra pintura. Aí, uma outra travesti que está em pé e ela vai pegar também elementos de outras pinturas para compor a cena. Então, tem uma outra que é cheia de anjinhos. E, aí, por trás, aqui tem cartazes, tem a rua, tem o bicho, tem essa fricção da imagem idealizada com a realidade da rua, da violência na rua, da violência no mundo. Claro, da margem, menino veste azul, menino veste rosa, essa mistura história da arte ocidental com o Brasil 2020. Todas as bichas vão para o inferno. Então, para mim, era muito importante trazer a Rafael. Ixi, agora, sempre eu me emociono, né? Quando eu vou falar, assim, dos artistas. Mas, assim, porque eu acho que a Rafael aqui simboliza, representa muitas vozes, entendeu? Vamos para a pergunta surpresa. Eu estou fazendo o seguinte, a cada sete pessoas que eu entrevisto, eu mudo a pergunta surpresa. E, aí, calhou... É adômico. Não é tão adômico, né? E, aí, acontece que você é o 22º entrevistado. Logo, você vai debutar na pergunta surpresa que eu montei aqui. E vamos ver se essa pergunta vai funcionar também, porque eu não sei se ela está muito clara na minha cabeça. A pergunta é, qual a maior dificuldade que você lida com sendo curador? Quer dizer, assim, qual que é o aspecto mais difícil do fazer curatorial, na sua opinião? Olha, tem algumas questões, né? A primeira questão é essa adaderência. Você fazer um projeto curatorial, você demanda a aderência do artista ao seu projeto. Então, eu não consigo fazer uma curadoria se eu não me debruçar há muito tempo antes sobre o artista. E também não sei fazer uma curadoria sobre um artista que eu não... Ah, fazer profissionalmente, sabe? Eu tenho uma frase que uma vez uma pessoa falou, querendo ofender uma amiga, você é amadora. Eu quero ser eternamente amador. porque, assim, eu não consigo realmente fazer... Pô, gente, se for muito dinheiro, tudo bem, mas, assim, eu já saí de projetos importantes, eu já declinei de coisas importantes porque eu não me vi ali. Então, assim, mas eu quero todos os convites, tá? Mas, para mim, o grande desafio hoje para um curador é nesse mundo louco que a gente vive, fora a pandemia, você se dar o tempo de dialogar com o pensamento do artista. Pode ser através de uma obra, pode ser através de um texto, pode ser através do Instagram dele. Aquilo é uma porta de entrada para você entender o que é aquele universo. A Rafael me mandou, ainda agora, um artista que ela se encantou e que eu fiquei louco para ver e eu me apaixonei desse gente. Aí eu já bolei toda uma exposição na minha cabeça com ela, a Rafael, o fulano, o fulano, o fulano, o beltrano. Queria fazer isso. Será que eu vou poder fazer na pandemia? Será que vai dar? Enfim, eu acho que, para mim, o maior desafio é lidar com o sistema todo que envolve uma exposição, instituição, instituição física, espaço, verba, tudo mais, lidar com as especificidades de obras e de artistas e lidar com o tempo. Eu sou um pouco o que é a Rolick, então, para mim, eu acho que eu estou o tempo todo pesquisando, estudando, olhando. Mas, eu acho que ter tempo, maior tempo, para conversar com o artista, eu acho que é o maior desafio que a gente cada vez tem menos. Eu vi, ao longo do pouco que eu construí, às vezes, coisas que eu não concordo. Por exemplo, o caos e efeito lá com Paulo, que é Ralf, Caio, Norato e Cláudio Diniz, para mim, foi muito importante porque foi um exercício de espaço de liberdade. Mesmo a gente tendo espaço reduzido, primeiro não podia ser tantos artistas, depois o espaço não podia crescer, depois não podia... E o Paulo foi o único que, na verdade, nós somos co-curadores com ele. que, inicialmente, eram para ser assistente. E, na nossa exposição, encheu. E, no que ela foi enchendo, alguns curadores se sentiram também na condição de poder negociar para ter mais artistas, porque, no início, era para ser um número bem reduzido. E lá teve espaço de performance. A gente fez um festival de performance dentro da nossa exposição contra pensamento selvagem. a gente subverteu o público-ambiente. Então, assim, para mim, eu acho que entender a curadoria como um lugar de prática de liberdade é o maior desafio. Mas eu acho que o grande desafio nosso, como curador, é tentar deixar o ego um pouco de lado e falar coisas que importam. Tentar pensar o que importa para além do que eu acho só que importa para mim, sabe? E aí, para isso, eu acho que é isso. É isso que tu estás fazendo com esse projeto. É tu não só escutarem os teus pares mais próximos, é tu querer ouvir o que está distante, aquele que tu nunca falastes, sabe? O que isso vai trazer para ti, talvez tu não saibas esse ano. Talvez saibas no ano que vem, talvez leve décadas para te entender isso. Mas eu acho que isso ressoa. Eu acho que o que a gente pode ressoar para além, para algures ou alhures é o que a gente pode contribuir. Fora o que a gente pode contribuir pela humanidade, fazendo vaquinha, ajudando as pessoas, ajudando... Tem tanta gente precisando de tanta coisa. Orlando, te agradeço um monte pela sua entrevista, pelo seu tempo. Te admiro um monte também e desejo tudo de melhor nos próximos passos para a coleção amazoniana e que ela reverbere, como você falou muito bem, não só na região, comumente associada a essas muitas Amazônias, no Brasil e fora do Brasil, mas reverbere também em outros lugares do Brasil e no mundo. e acho que é muito importante o acesso que você falou e dessa variedade de artistas e nomes e agentes te ajudando em tantas esferas nesse grande trabalho coletivo. Então, te agradeço um monte. antes de passar a palavra para o Orlando para ele ler o poema dele, agradeço quem está assistindo esse vídeo até aqui. Lembro que esse canal é um canal que se dedica a entrevistar curadoras e curadores do Brasil inteiro, várias gerações, vários interesses E caso esse seja o primeiro vídeo que esteja assistindo no canal, que convite para você assistir outros vídeos. E agora com a palavra Orlando Maneschi. E eu nem falei para ti sobre o karaokê Dor, né? Que eu queria cantar aqui, mas não vai dar tempo. Eu vou terminar com esse poeminha meu que termina o livro Dois Homens Bons e é muito curto. Falei mais do que o próprio poema. Mas acho que tem tudo a ver com isso. E ele estava certo. A porta agora já não range mais. Obrigado, Rafael. Obrigado, obrigado. Obrigado, gente. Até uma próxima.